Eu tenho entrado aqui, foi uma conquista pessoal muito grande, porque eu fui eu sem medo, errando ou não, e isso é muito importante para mim. Olá pessoal, e hoje teve eliminação, teve prova do líder, e agora teve outra formação de paredão. A líder Pocá indicou direto para o paredão Gilberto, e Vitube até que enfim, não conseguiu escapar do paredão pessoal. A Vitube finalmente vai para o paredão, e eu tenho certeza que ela vai sair com rejeição. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, se você quer que a Vitube saia. E além de Vitube estar no paredão, ela teve um contra-golpe, e aí ela puxou Fiuk para o paredão. Ainda não é a vez de Fiuk sair, agora eu tenho certeza que Vitube vai ser eliminada da vez. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar um joinha, ajudar o nosso canal a crescer, compartilhar o vídeo, e até o próximo. Tchau! Tchau!